Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Está chegando aí o dia da bandeira. E eu fiz esse bolo em homenagem à bandeira do Brasil, em formato do mapa do Brasil. E coloquei as bandeirinhas da Cacau Foods para mostrar que a Cacau Foods está presente em todos os estados do Brasil. E deixei para colocar a bandeirinha do estado de São Paulo, que é o estado que eu moro, e o estado onde fica a fábrica da Cacau Foods, que é em Marília. E aí, comenta aí nos comentários de qual estado você está vendo esse vídeo. Cacau Foods, Dona Jura, em todo o território nacional.